Cheguei, jogadores, tudo show com vocês? Marco, jogador aqui, sim, com o unboxing dele. Chegou finalmente o dia de eu ter o meu Nintendo Switch. E galera, eu tenho que agradecer a Sony, né, que parou de fabricar o Playstation 4, e eu não consegui encontrar o Playstation 4 Pro novo no mercado pra comprar, por enquanto. Até coisa usada tá difícil de encontrar, então eu pensei, cara, o Nintendo Switch era o próximo que eu precisava ter, né, não só pro canal aqui, mas pra eu jogar também, em particular, os jogos da Nintendo, que eu sempre fui apaixonado. E cara, eu pensei, vou comprar o Switch antes que aconteça a mesma coisa com o Nintendo Switch, né. Já faz 5 anos que o Nintendo Switch foi lançado, e mais uns anos aí ele não vai mais ser fabricado, então eu resolvi garantir o meu. Já chegou pro controller, que eu vou mostrar nesse vídeo lá, como é que ele tá também, eu vou incorporar ele nesse unboxing, e daqui uns dias chega também o unboxing do Mario Odyssey, que eu vou gravar, acabar gravando um vídeo separado de unboxing do Mario Odyssey, ok? E o Playstation 4 eu não sei, ou eu vou ver se aparece algum usado, que seja o Pro, né, por um bom preço, em algum lugar, algum dia, ou quem sabe, por um milagre, eu consigo encontrar um novo, daí eu pego um novo. Mas o meu Switch tá garantido, foi uma agonia e a espera dele. E ontem eu recebi um e-mail da Kabum, dizendo mercadoria em rota de entrega. Eu fiquei, quem me segue no Instagram, marcos.jogador, viu que eu tava numa agonia, eu fiquei... Eu não fiz nada, não fiz live, a minha manhã não foi nada produtiva e não chegou. E hoje, exatamente às 10h45, rapaz, chegou com a encomenda. Então, se você comprar alguma coisa especificamente na Kabum e você receber o e-mail de que tá em rota de entrega, calma, acalma o coração, continua fazendo suas coisas. Pode ser que não chegue hoje, tá? Se você recebeu esse e-mail hoje, pode ser que não chegue hoje, ok? Vamos lá, jogadores. Nossa, meu Nintendo Switch, cara. Não acredito que esse dia chegou. Bora. Vamos lá, jogadores. Quero que vocês sintam comigo a emoção desse momento. Meu Deus. Tá aqui já o menino. Ai, eu quase, quase passei, quase risquei a caixa. É o V2, né, como vocês podem ver, é claro. Se o futuro me reservar o OLED... Nossa, como é pesada essa caixa. Eu peguei essa caixa que ele veio dentro e ela parecia bem leve, mas pegando aqui a caixa dele, nossa. Dei um pouquinho mais de zoom normal, né. A imagem que a gente iniciou aqui, o unboxing, ela tava com um zoom mais... Mais de longe. Essa parte de baixo, eu não vou mostrar, galera, porque tem muitos códigos de barra e eu sou meio noob, né. Eu não sei se pode acontecer alguma coisa, se alguém pegar esses códigos, mas... Eu consegui mostrar pra vocês aí da caixa. Tem um lacre aqui sim, ó. Tem um lacrezinho aqui... Tem um lacrezinho aqui... Nossa, tá aqui o menino, como já vimos em vários unboxings, eu já vi unboxings, já. Ah, mas esse é o meu, né. Este é o meu garoto. O meu garoto chegou. Nossa. Eu fico tão nervoso de pegar nele com essas minhas mãos aqui. Eu não encomendei película. Eu uso meu celular até hoje sem película. Eu não sei se eu quero usar película nele. Seria o mais seguro, sim. Mas... Não sei se usarei. Deixa eu ver aqui, tem um modelinho dele, modelo HAC00101. Tendrofit. Aqui eu já posso testar se tá funcionando essa partezinha aqui pra botar no modo tabletop. Sim, tá funcionando. E aí a gente... Deixa eu ver. Nossa, eu tô nervoso, gente. Eu tô nervoso. Olha só. Se quiser jogar ele em cima da mesa só com os joycons, eu posso. Aqui nós temos o botão de liga e desliga. Volume, mais e menos. Saída de ventilação. Entrada pra fone de ouvido. O compartimento pra colocar o cartuchinho. Vai chegar o meu Mario Odyssey. Tem alguns dias. Se vai ter unboxing aqui. Legal. O que mais que temos aqui na parte de baixo? Temos o código dele que eu não vou revelar. Aqui nós temos conector. Ele vai ficar carregando lá na dock. Né? E a telinha. Nossa, como a telinha espelha bem... Um belo espelho, né? Vou colocar de volta aqui, porque talvez eu instale... Eu vou deixar pra instalar ele com calma no meu dia de folga. E vou botar pra carregar o pro controle que já chegou. Legal que tem aqui as instruções iniciais e básicas, né? Conecta. As configurações de tomada e adaptador de corrente podem variar fora dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que ele é bivolt. Ai ai. Já guardei aqui de volta o Switch, né? Vou tomar todo cuidado. Meu Deus. Eu já tinha pegado o Switch na mão, mas eu não lembrava como... Nunca consigo memorizar como é pequenininho. Olha como é pequenininho, meu Deus. O analógico ele aperta, né? Que nem os do Playstation. PS3, PS4. Um maisinho aqui. A gente pode jogar ele assim. Meu Deus do céu. Ele é muito pequenininho, gente. Por isso que eu peguei o ProControl. Aqui em cima tem dois botãozinhos que a gente também usa. Meu Deus do céu. É muito pequenininho, gente. Olha isso. Ai, a gente aperta esse aqui, né? Para soltar ele do aparelho principal. Eu acho bonita essas cores aqui. Por isso que eu peguei o colorido. Até porque fica fácil de enxergar e reconhecer ele. Eu acho muito bonita essa versão aqui. L e ZL. Espero que eu não sofra com problema de drift. Até porque eu vou usar... Não vou usar tanto esses aqui, né? Eu vou usar só mais no modo portátil, óbvio. Mas eu vou usar mais no modo TV mesmo. Eu quero aproveitar o Mario Odyssey em toda a sua glória. Minha TV de 42 polegadas primeiro. Muito lindas as cores do Joy-Con. E aqui eu só vou dar uma tirada rapidinho. Ah, que beleza que a caixa... A gente consegue montar a caixa depois. Depois que a gente desmonta. Ah, bem-vindos à família Nintendo. Aí sim. E aí para a família. A gente tem mais coisa aqui. A gente tem esse suporte aqui para transformar. A gente tem um controle usando os dois Joy-Cons. Ele é bom também. Tem uma pegada legal. Uma pegada bem legal. Mas, né? Para não ter tanto desgaste dos Joy-Cons tão cedo. Eu optei por pegar o Pro Controller. Até porque o Pro Controller ele tem... Uma manuseabilidade bem melhor, né? Mais ergonômico. E até porque quando eu peguei o meu Wii U. Eu não consegui o Pro Controller do Wii U. Então é mais um trauma aí que eu quis evitar, né? Já que eu não consegui o... Agora eu não lembro como é que estava isso aqui. Se estava assim... Ou se estava assim. Acho que estava assim isso. Nós temos o... Esse bagulho que eu não sei o nome, né? Os Strikes, acho que é. Ah, sim. Para você jogar só com o... Com eles soltos. Isso aqui precisa estar conectado. Para estar conectado. Tá, beleza. Tranquilo. A gente tem aqui... A gente vai ter até um... Uma extensão dos botõezinhos em cima ali. Uhum. Show. O único que eu vou usar muito essa caixa do Switch. Porque vem tudo bonitinho aqui. Organizadinho. Mais bonitinho ainda. Vamos guardar direitinho. Marcas. Isso. Aqui tem o outro, né? Óbvio. O que é isso aqui? Aqui a gente tem... Ah, aqui a gente tem... Cabo HDMI. Próprio do Switch. Mas eu acredito que seja um... Cabo normal. HDMI. Cable. Esse código aqui. Uhum. E aqui a gente tem a fonte, né? Fonte que vai embaixo do Switch. Isso aqui. Isso aqui vai ficar permanentemente lá na minha tomada. São apenas dois. Não é o padrão brasileiro? Interessante. Achei que havia um padrão... Padrão nacional. Mas não. Hum. Ok. E aqui nós temos ela. Por último, mas não menos importante. Essa ferida Dock. Onde acontece a magia da imagem ser transferida para a televisão. Eu tô vendo que eu não vou conseguir colocar de volta isso aqui. Dá para ver que foi colocado com muita dificuldade ali dentro. Tem para ver se tem o formato certinho. A Dock da Nintendo Switch. Onde ele vai ficar. Uhum. USB. Onde é que eu vou conectar o Pro Controller para carregar? E também eu vou usar muito esse USB. Eu vou usar o meu fone de ouvido série ouro do Playstation 4 que eu tenho. Que eu uso no PC e vou usar no Switch. Eu só não uso no PS4 mesmo porque eu não tenho. E aqui a gente consegue abrir? Ou a gente não vai ter uma necessidade de abrir isso aqui? Ah, tá. Aqui. É só fazer isso. Puxar para fora. Prontinho. Vai precisar abrir para colocar aqui e conectar os cabo de energia e cabo HDMI. Esse USB aqui é 2.0. Pelo que eu estou vendo aqui é interessante. Ok. Não sei se é aqui que eu vou conectar o fone de ouvido. Ou se é melhor aqui do lado de fora. Aqui. E é bem... É isso. Simples e básico. Ad-hoc. Do Nintendo Switch. Consegui colocar facilmente aqui. Talvez o que eu não consiga colocar seja no plástico. Bolha. Ah, eu vou conseguir também. Show de bola. Quem comprou o Playstation Classic sabe do que eu estou falando da dificuldade que é. Aquela caixa deles. Que é hermeticamente montada para nunca mais você conseguir colocar como foi colocado originalmente na fábrica. Beleza. Acho que esse manual aqui eu vou deixar separado para eu ler ele. Pegar alguns detalhes certinho. E esse aqui também. Não vou pegar porque eu já tenho no Wii U. Não pretendo pegar. Não pretendo pegar. Não. Não. Talvez o Super Mario 3D World que tenha o Bowser's Fury no futuro. Com certeza o Super Mario Party e o Mario Party Superstars. Este não. E Switch Online não sei. Talvez no futuro. Pronto para a caixa. Garotão. O nosso garotão. O nosso garotão. Novinho. Sem nenhum minuto de uso. Aqui está tudo que veio nele. Realmente veio. Veio tudo isso aqui. Console. Joy-Con. Esquerdo. Direito. As alças. Cabo Academia. Base. Suporte para Joy-Con. Adaptador. Tudo. Maravilha. 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 E vamos para o bônus desse vídeo galera. O Pro Controle que chegou alguns dias atrás aqui. Eu acabei não fazendo vídeo. Eu só mostrei lá no meu Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram. Marcos.jogador. Eu mostrei em primeira mão lá. O nosso Pro Controller maravilhoso chegou. olha só que beleza. Olha só que beleza. Os analógicos apertam claro. Esse aqui eu não lembro o que que é Esse aqui é o home, esse aqui é o mais ou menos Que já existe, esse aqui não me lembro Não me recordo, vou ter que me adaptar Eu nem tirei ainda aqui o plástico, não sei nem se eu vou tirar Não sei se é necessário tirar Pra isso aqui funcionar, me digam aí nos comentários LR IZL e ZR, né Ele é muito bom a pegada dele Ele é muito confortável E a bateria dele eu sei que dura Em torno de 40 horas Então vou botar ele carregar Assim que eu ligar o meu Nintendo Switch pela primeira vez Controle muito, muito, muito bom Muito bom mesmo Agora sim, jogadores Então, jogadores, eu tô aqui no dia seguinte Ao dia do unboxing que eu fiz E eu ainda nem comecei a editar o vídeo do unboxing do Nintendo Switch Olha só quem chegou Então, mais um bônus aqui pra vocês nesse vídeo Então, esse é o unboxing completo Unboxing 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 completo Com o Nintendo Switch Com o Nintendo Switch, console, né Pro Control E agora o Mario Odyssey Salvamos Me desculpem se tiver um barulhinho de fundo aí De motosserra É que eu moro num lugar muito barulhento E muito frio também E por que eu tô dizendo isso? Que tá frio Porque tá frio e eles estão cerrando leia Então, já tá começando o unboxing aqui Já, meu Deus Foi muito rápido Pacotinho muito minúsculo Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui Meu Deus O meu primeiro jogo de Nintendo Switch Vai ser o Super Mario Odyssey Ah sim, eu tenho uma mania meio louca De comprar os jogos na ordem Em que eles foram lançados, né Jogar também, inclusive Era pra eu ter comprado, na verdade O Mario Plus Rabbids, né Kingdom Battle Só que Eu fiquei com medo de comprar aquele jogo E não curti ele E a minha primeira experiência no Nintendo Switch Eu gostaria muito que fosse Essa aqui com o Super Mario Odyssey Então, por isso eu adquiri ele primeiro Já ouvi falar que O Mario da Ubisoft lá Ele costuma entrar em promoção Dá pra conseguir ele por valores bons, né Então, eu vou esperar Primeiro eu vou jogar os medalhões, né Que eu quero muito jogar no Nintendo Switch E depois, com certeza Eu vou adquirir ele também, né Até porque Esse ano tá pra sair a sequência, né Do Mario Plus Rabbids Kingdom Battle E tem outra Ele também é de um gênero Que eu não sou muito Muito fã Que é mais estratégia, né Mas mesmo assim Eu vou dar uma chance pro jogo Assim que chegar a vez dele, né Primeiro vamos jogar só Vamos fazer Vamos aproveitar o Switch ao máximo, né Com a nata de jogos dele Tipo, eu vou comprar também Quero muito jogar os dois Mario Party Eu quero jogar o Yoshi Eu quero O que mais que tem, gente É tanta coisa Eu quero jogar o Garantir a minha mídia física Do Paper Mario Né, então Depois E pros Pros secundários, né Pros Pros second party Primeiro vamos jogar os first party Depois Ai, meu Deus Eu acho que eu Caguei a embalagem aqui, gente Ai, não acredito Acho que fui eu Será que fui eu? Ai, meu Deus Tá Agora o mais importante, né O jogo tem que tá aqui Pelo amor de Deus Tá aqui Tá aqui Tá aqui o meu primeiro jogo de Switch Nossa Que emoção, velho O meu primeiro jogo de Switch Eu não sei como é que eu não tô tremendo Eu fiquei com muito medo De comprar isso aqui Porque Cartuchos Antigamente Vocês sabem, né Como é que é a história Eles pirateavam Direto Eu acho que isso aqui Esse cartuchinho aqui Não tem como piratear, né Não sei Pode ser que tenha Vai saber Deixa aí pra mim nos comentários Se você já viu um cartuchinho Nintendo Switch Pirata Que o de Super Nintendo 64 De Game Boy Advance também De Game Boy Color também Eles pirateavam Eles pirateavam direto Ai, cara Muito lindo Só que a gente nem vai ver ele, né Vamos enfiar lá dentro do Switch E Só vamos ver ele Quando a gente encerrar o Mario Super Mario Odyssey Em 100% Eu vou tentar pelo menos, né Fechar em 100% Porque o preço que custou esse jogo A gente tem que Jogar até Até a caixinha dele A gente vai ter que jogar Meu Deus Aqui tem todas as informações Modo de jogo, né Dá pra jogar na TV Pelo amor de Deus, né Claro que dá Nintendo Pro Controller É compatível com os Amiibos também Beleza Eu tenho o Amiibo do Bowser Esse aqui do Bowser eu tenho O que que eu vou obter? Melhores Get boots from special Amiibo Será que eu vou conseguir melhorias Com o Amiibo do Bowser? Hum, vamos ver, hein Agora sim, jogadores Olha isso, jogadores Olha isso, ele tá na minha mão, cara Então eu queria agitar Eu queria fazer assim Com essa outra mão Mas não dá Tem que ter muito cuidado Ele vem com uma película Já de fábrica Que a Nintendo coloca Que é uma película de plástico, tá Então Quanto ao perigo O risco da tela Tem o risco de dar riscadinha sim Mas Não sei se vai ter Eu vou jogar Algum jogo que vai ter Que eu vou estar mexendo na tela Sempre manipulando Então Até porque ele não vem Com mais tilos, né Que nem o 3DS É No dedo mesmo Eu não vou passar a unha, né Então com o dedo Vai ser difícil De riscar Agora eu vou ligar ele aqui Infelizmente não vou Estar mostrando em vídeo, tá E Vou botar pra carregar o controle E tudo mais E eu espero Que vocês tenham gostado Desse unboxing Desculpa se foi meio enrolado Mas Cara Meu Primeiro console Nintendo Novo Eu faço unboxing Em muitos anos Muitos anos mesmo O Último console Eu tinha comprado Novo em loja Tinha sido o Nintendo 64 Cor laranja Translúcido Nos meus Sei lá No meu segundo Ou terceiro emprego No meu primeiro emprego Eu peguei um Super Nintendo Aquele modelo Baby Que tava lá em cima da mesa Mas isso faz Muitos anos atrás Dá até pra quase Considerar isso aqui Como o meu primeiro console Nintendo Novo Mas não Como eu já falei Já comprei Alguns novos no passado, né Mas que eu faço unboxing Esse aqui é o primeiro Porque o Wii U Comprei usado O Wii Comprei usado GameCube O que eu tive Era usado Antes dele Eu tive um novo Mas ele dava problema Então Isso aqui Foi muito importante pra mim Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o seu like Infelizmente Ainda não vai ter lives De jogos do Nintendo Switch Porque eu preciso Pra isso Ter uma placa de captura Melhor do que a que eu tenho atualmente E a que eu tenho atualmente Eu tô usando Pra zerar alguns jogos De PS3 Que tem uma pila gigante Ainda de jogos de PS3 Pra zerar Que eu pretendo Trazer aqui no canal Pra vocês E Quando Assim que eu consegui Essa nova placa de captura Que era pra ser Na verdade Jogos de PS4 Que eu ia trazer pra vocês Antes dos de Switch Então Eu vou estar trazendo Coisas do Nintendo Switch Até porque tem O Paper Mario Do Wii U Ainda pra gente Encerrar juntos Ali Aqui no canal E outros jogos também Então Nossa Tô muito enrolado Desculpa gente Até a próxima Marca o jogador aqui Fui Vem pra família Tô muito enrolado 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 Legenda Adriana Zanotto